Para o preparo, você vai usar frango, 6 ovos, 5 colheres de tapioca, uma lata de creme de leite de ricota, uma lata de creme de ricota light, milho verde a gosto, queijo parmesão a gosto. No caso, o queijo parmesão, você vai usar para gratinar. Use sal e temperos a gosto, cebolinha, salsinha, cebola, né? Mistura tudo junto, tudo junto. Coloca em uma forma untada com azeite e leve ao forno em 180 graus até assar. Vai levar em média 20 a 30 minutos. Uau!